Olá, meus amigos, muito bom dia, muito bom domingo para todos vocês, que a paz de Arrucho esteja no coração de todos que acompanham esse canal BRM e o canal dos livros apócrinos. É bem verdade que nós temos muito a aprender e muito a escutar também. E a cada dia que a gente vem para cá, para esse canal, milhares e milhares de pessoas alcançam o entendimento, porque estamos vivendo os dias de Apocalipse e a gente tem que descobrir quem é o nosso inimigo. Nós temos vários inimigos, não é só o diabo que é teu inimigo, não. Tem pessoa que pensa que o diabo é seu inimigo, não, não é só o diabo que é seu inimigo, não. Existe um outro ser que não é revelado nas escrituras claramente, mas ele também é uma ameaça para o ser humano. Por isso que vocês viram aí na capa desse vídeo, o terror. E eu coloquei justamente de propósito a foto de um aliens, quem viu aquele filme O Oitavo Passageiro, é um filme que há 20 anos, mais ou menos atrás, esse filme foi exibido nos cinemas. Eu vi a trilogia dele. Foram três filmes que contam a história de um grupo de exploradores que foram a um determinado lugar e lá encontraram um alienígena. E esse alienígena, ele utilizava o corpo humano como se fosse um hospedeiro para gerar o filho desse alienígena no corpo. Denilson, por que você está utilizando ficção científica, uma capa de um filme, para poder enviar uma mensagem? Eu estou tentando enviar uma mensagem para vocês. Estou tentando falar com vocês, na verdade. Estou tentando mostrar para vocês algo que talvez vocês não tenham observado ainda. Nós não lutamos só contra, seja como se não bastasse contra o Lúcifer, que é o príncipe das trevas que está dentro do inferno. Mas nós lutamos, tem um outro ser também, tão poderoso quanto o Lúcifer, que ele age na humanidade. Capaz de mexer na natureza, capaz de fazer milagres, capaz de enganar até os escolhidos. Paz, meus senhores. Nós estamos lutando contra uma força que Iarro irá destruir ela, porque ela é um dos piores inimigos da humanidade. É um ser que se disfarça do Criador. Ele quer se assentar, ele quer roubar o trono do Criador. Gente, vamos falar bem devagarzinho para você entender. Existem dois tipos de água. As águas celestiais e as águas abissal. A Terra, a Terra, ela é a tampa desse abismo. A Terra estava dentro do abismo quando o Criador, Iarro, puxou ela, tirou a água. Ele fez separação das águas que há em cima dos céus. E aquele azuzão que você vê lá, aquele é um mar celestial. Tem água, muita água em cima da gente. Se a NASA ouvir isso que eu estou te falando, ela vai falar assim, rapaz, o que esse cara está dizendo aí? Ele está estragando a nossa farsa. Mas ali em cima é água. E embaixo também é água. E do lado é água. E do outro lado é água. Estamos no meio da água. Está vendo? Como foi criado o modo de ilusão, que são as televisões, os smartphones, e o ser humano criou uma série de diversão para criar uma ilusão na nossa mente e desviar a atenção para o que é a realidade. Mas você nunca parou para imaginar que no meio de tantos avanços tecnológicos tem uma palavra que perdura há milhares de anos, que é a escritura? Ué, Denis, mas você não disse que a Bíblia foi mexida? Claro, mas dentro da Bíblia existem as escrituras sagradas, a história verdadeira está na Bíblia. Eles mexeram em nomes, mexeram em datas, mexeram em algumas vírgulas e alguns pontos. Mas, a gente está aqui para denunciar você. Não, não é denúncia contra o governo não, tá, pessoal? A Bíblia só vai denunciar contra o governo não. Nós vamos denunciar a farsa que esse Deus criou, criando esse sistema evangélico, criando todo esse sistema religioso que a gente não entende. Deixa eu contar uma história para você da Bíblia. Eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Você está preparado? Meu muito obrigado, tá, por você estar me ajudando, conversando comigo. Ah, e não se esqueça de mostrar essa história, não do que eu estou te falando, mas de você entender ela e tentar retransmitir ela. Pega a sua Bíblia. Ó, vou pegar duas Bíblias hoje. Vou ler a Bíblia de João Ferreira de Almeida, dos padres, e vou ler a Bíblia d'Alit, que é uma Bíblia judaica, pseudo-judaica. Essa passagem, ela está no livro de 1 Samuel, 1 Samuel 15. Está assim, ó, o título é assim, Deus rejeita a Saúl como rei. Agora, você sabe por que Deus rejeita a Saúl como rei? Eu vou explicar para você. E Samuel disse a Saúl, O Senhor me enviou para atingir rei sobre o povo de Israel. Escuta, portanto, a voz e a palavra do Senhor. Escuta. O Senhor dos Exércitos diz assim, Eu me lembrei do que fez Amalek a Israel, quando lhe impeliu o caminho e quando lhe subiu o Egito. Agora, vai, olha a ordem que foi dada, vai e fere Amalek, extermina tudo que ele tem. E não o perdoe, mas mata os homens, mulheres, meninos, crianças que mamam, mulheres, meninos, crianças que mamam, bois, ovelhas, cametos, jumentos. Então, Saúl convocou o povo e contou em Telaim, 200 mil homens. Você sabe o que é 200 mil homens? Ele organizou 200 mil homens, segundo a voz do profeta que falou para ele. Profeta Samuel. Saúl chegou à cidade de Amalek, pois, numa emboscada no vale, disse Saúl aos queneus, e retirai-vos e saí do meio da Amalekita, para que não vos extermine juntamente com ele. porque fizeste benevolência para o bom todos os filhos de Israel. E quando subiram ao Egito, os queneus retiraram do meio da Amalekita, e Saúl venceu os Amalek, desde Avila até Chegaçor, que está no Egito. E ele capturou vivos Agag, rei dos Amalekita, mas exterminou o povo pela espada. E Saúl e o povo poupou Agag, o melhor das ovelhas dos bois, que eram bons, os cordeiros não queriam exterminar, mas tudo o que tinha de valor com ele. Então o senhor falou a Samuel dizendo, lamento haver rei Saúl, porque lavraras, isso desagradou a Samuel, e chamou o senhor durante toda a equilamor, toda noite. Gente, deixa eu só parar no ponto aqui em específico. Então o Saúl convocou, agora vai e fere, e extermina tudo ele, tudo o que ele tem, não perdoe, mas mata homens, as mulheres, meninos, crianças, que mamam boas ovelhas, camelos e jumentos. Primeiro reis capítulo 15. Agora analise comigo. Por que o Criador ia mandar o rei Saúl matar todas as pessoas se lá na frente no Novo Testamento ele mandou o filho dele para morrer em favor de muitos? Me explica. Qual é a controvérsia que tem nesse capítulo aí? O que a gente está vendo aí? O que a gente está vendo? e as outras pessoas não estão vendo? Aí eu vou falar para você. Existe um outro Deus no lugar do Criador. Existe um outro ser no lugar do Criador. Denilson, o que você está falando é sério, é muito sério. Se liga. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. Lá nas guerras prímivas, o povo evangélico, católico, ele não tem acesso a essas informações das guerras prímivas. Nas guerras prímivas, quando nasceu o Iarro, quando o Iarro surgiu da eternidade, que era uma das maiores dúvidas que eu tinha. Ele, querendo fazer uma criação perfeita, ele retirou, é isso que eu estou te falando, ele tirou, ele afastou, ele tinha uma sombra, um espectro, que era a sua cópia, só que do mal. Essa cópia ele chamou de Terron, a deusa, o nome é de homem, Terron, mas é um ser que ele não é mulher e nem homem, é um espectro que não é perfeito. E nesse espectro contia toda a raiva, o ódio, a mágoa, a ira, a morte dentro desse ser. E o pai o segurou, o aprisionou, ele arrancou, ele extraiu, ele segurou esse espectro. e esse espectro devido à criação do Lúcifer, que era a luz, e que o pai falou, está vendo isso aqui? Falou para a luz, está vendo isso aqui? Nunca se aproxime disso aqui, porque no dia que você se aproximar disso aqui, você vai morrer. só que o Lúcifer foi crescendo, ele nasceu, o Lúcifer a luz nasceu e cresceu, e tomou consciência essa luz, e essa luz desejou conhecer essa outra energia, assim como tem pessoas que é levada a conhecer uma magia negra, a conhecer as drogas, a conhecer outras pessoas, outros lugares, porque o ser humano ele é imagem e semelhante e criador, e ele é curioso, essa energia se desprendeu, saiu da mão do criador, e fugiu em direção ao infinito, lembre-se, eternidade é uma coisa e infinito é outra, eternidade e infinito, esse ser se assemelhou ao criador, no momento em que o criador foi descansar, no momento do sétimo dia em que ele foi descansar, lembra que você já leu lá em Gênesis, e aí já estava a metade da história, quando ele foi descansar, antes dele descansar, ele fez um herdeiro para tomar conta disso aqui, o nome desse herdeiro foi a segunda alma chamada Yahushua, e ele foi para o descanso, e Yahushua está no descanso, esse espectro, essa sombra, esse Deus que a humanidade não conhece, ele viu a oportunidade de usurpar o trono do criador, e aonde esse ser se meteu? no meio dos seres angelicais, entre os anjos, é, entre Samael, entre Miguel, entre Gabriel, houve uma batalha entre eles lá, o que está acontecendo na terra agora, já aconteceu nos El, no Zéu, e esse ser, ele navega no meio da invisibilidade do criador, porque ninguém, alô, ninguém nunca viu o criador, dois seres só no universo viu o criador, um, é o Yahushua, que é a luz que ele criou para tomar conta do mundo, e o outro, paz nos senhores, foi Lúcifer, além dessa força chamada Terron, então foram três, mas o criador foi para o descanso, ninguém sabe aonde é o descanso do criador, a não ser um ser chamado Yahushua, é, aquele que as pessoas chamam de Jesus, chamam ele de Jesus, mas ele não é Jesus, Jesus é um plágio da igreja romana para enganar as pessoas, para que as pessoas, mas foi os romanos que fizeram isso? Não gente, foi esse ser chamado Terron, e criou esse plágio, ele é uma cópia do criador, tudo que o criador faz ele copia, tudo, 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 ele é o tal do Ying Yang, é o bem e o mal, é isso aí, ele é, ele é o espectro, é quando você olha no espelho, você não vê uma imagem, igual a sua, então ele é essa imagem, só que é uma imagem perversa, e tudo, ele quer destruir tudo que Iarro fez, então nessa passagem a gente vê claramente que ele falou com Samuel, e mandou Samuel falar para o rei Saúl, matar, gente, matar todo mundo de uma cidade, não é, isso não é do criador, mandar criança que mamamentam, criança, está aqui, está escrito aqui na Bíblia do João Feira de Almeida, pode ler aí, Samuel 15, está aí gente, eu vou terminar esse vídeo falando para você do livro de 2 Coríntios no capítulo 4 e no versículo 4, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos que creem, o Deus, Deus, está falando Deus, gente, não está falando demônio não, está falando Lúcifer não, o Deus desse mundo, o desse século, cegou o entendimento, ó gente, não é cegar os olhos, nem cegar a audição, cegou o entendimento, o que que é entendimento? É quando você olha e analisa, eu estou olhando para o texto ali, eu sei que o meu pai, que criou tudo que é bom, que criou a vida, ele não criou a morte, gente, a morte deriva desse ser, quando Adão pecou, ele perdeu a luz, ele perdeu a proteção do Criador, então, naquele momento em que Adão comeu aquele fruto, ele abriu mão da proteção do Criador, e ficou, ele assinou um termo com a morte, com esse ser chamado Terron, analisa, você é inteligente, você é uma pessoa perpicaz, errei até a palavra, mas você é uma pessoa de raciocínio lógico, por que é que o Criador iria criar a morte, agora, em outro lance, em outro aspecto para você, para você imaginar, comecei a imaginar, existe morte, existe, todos morrem nesse planeta, existe Lúcifer, existe, está preso lá no inferno, lá do lado do inferno, lá embaixo, existe demônio, existe, mas a morte e o inferno, a morte e o inferno, dois seres, quem criou esse ser, se o nosso Pai só criou a vida, criou e a rúxua, criou a luz, quem é que criou, se não essa sombra que derivou do Criador, e que tenta de alguma forma, através dos ídolos, das imagens, através das igrejas, é, porque o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homem, tudo isso está na mão do outro Deus, chamado Terron, o Deus desse século, esse é o canal DRM, é o canal do Livros Apocres, talvez vocês fiquem assustados, mas temos um inimigo pior do que o Lúcifer para enfrentar, e ele nos detesta, e nós estamos nas mãos e na proteção de a rúxua, você sabia disso? Porque esse Deus, quem vai destruir ele, será Iarro, em Amargedon, já está próximo, porque nós estamos vivendo os dias de Apocalipse, canal DRM, canal do Livros Apócrifos, no dia 9 desse mês agora que está chegando, às 10 horas da manhã, na Vila de Cava, Nova Iguaçu, eu gostaria muito de apertar sua mão, ou de estar próximo a você, apertar a mão é meio complicado nesse período de pandemia, de isolamento, mas nós estaremos ali, numa praça ao ar livre, mostrando que a rúxua vive e reina para todo sempre, e eu convido você a comparecer, tá bom? que você tenha um ótimo domingo, que você tenha a sua família abençoada, e que ele proteja, que Iarro, Iarro, proteja a sua casa, não se esqueça de deixar o seu like, e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e pedir para se inscrever, me ajuda, peça para se inscrever no canal, porque assim a plataforma vai divulgar ainda mais os nossos vídeos, tá bom? Ótimo domingo para todos, que a rúxua abençoe a todos vocês. tchau, 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 tchau.